Tudo certo aí galera? Vamos fazer mais um vídeo aqui desse Celta 2004 Tudo certo? A gente já disse né? O ano começa na primeira aqui ó, aqui tem o número 4 né? Então tem tipo um asterisco e depois o número 4 né? Esse aqui é o ano do veículo, beleza? E esse carro aqui chegou com um mau cheiro A moça, esse carro aqui é da Jose né? Esse carro aqui é da Jose e ela deixou aqui pra nós dar uma olhadinha no mau cheiro que tem dentro do veículo Insuportável de combustível tá? Quando tiver mau cheiro de combustível dentro do veículo Vou dar uma dica aqui, você que tem um Celta, Corsa, Palio né? Vem aqui dentro dele, levanta o assento né? Levanta o assento aqui, traseiro aqui ó Tá sofrendo com o mau cheiro? Levanta o assento aqui ó Vem com uma chave de fenda Tá certo? Vem com uma chave de fenda Tira esse negócio aqui ó Tem a tampa da bomba aqui ó Tá certo? Liga a chave do veículo ó, vou ligar a chave do veículo aqui Tá? Ali tá sequinho né? Tá certo? Vou ligar a chave do veículo pra ver Ó Já começou a vazar a gasolina Tá certo pessoal? Tem que trocar essa tampa aí tá? A tampa racha do Corsa, Celta, Palio Racha essa tampa e começa a vazar a gasolina aqui dentro tá? Dá um cheiro insuportável aqui dentro Pode até pegar fogo no veículo tá? Certo pessoal? Tá se incomodando com cheiro de combustível interno do veículo Levanta o banco Tira essa tampa aqui Tá? E dá uma olhada e vê se não tá vazando aí Tá certo? Abraço Aqui nós vamos substituir a tampa E trocar a mangueirinha da bomba de combustível Vai ficar zerado aí Tá certo?